Oi gente, eu sou o Paulo Henrique da Fábrica de Sonhos de Jaraguá do Sul. É um prazer estar aqui fazendo essa aula para vocês. E na aula de hoje, como eu falei antes, a gente vai aprender a fazer aquele lindo arco-íris com a nuvem, ok? Agora a gente vai fazer o arco-íris. Já deixou separado aqui os sete balões. Nosso arco-íris tem sete cores na ordem, certo? Da colocação. E a gente vai fazer eles, né? Eu já deixei inflado também para facilitar o nosso trabalho. Então é o balão 260. Você pode inflar deixando três, quatro dedos no final do balão para ter uma, digamos assim, uma sobra aqui para você poder trabalhar. E aí você vai construir o que a gente chama de base, né? O que é a base? A gente construiu, fez essa construção de uma base para a gente conseguir encaixar todos os balões do arco-íris e depois a gente aplicar em cima da nuvem. Porque se eu simplesmente colocasse esses balões dessa forma e aplicasse na nuvem ali, ele ia ficar todo bagunçado. Não ia ficar aquele arco-íris bem redondinho, bem bonitinho. Então essa base é bem importante e serve para isso. Vou ser bem honesto com vocês. É a primeira vez que eu construo essa peça. Então vocês são aí as primeiras pessoas que vão ver essa peça construída dessa forma, né? Pelo menos feita por mim. E eu acredito que vai ficar muito legal. Essa técnica a gente já usou em outras formas diferentes de arco-íris. Mas um arco-íris grande nesse sentido eu nunca tinha feito. Mas eu acredito que vai ficar bem interessante. Então vamos lá. Para construir esse daqui. Parece complicado olhando à primeira vista. Principalmente para quem não tem muita prática ou muita prática. É muito, digamos assim, familiaridade com essa técnica aqui. Mas não é difícil não. É muito fácil, tá gente? Essa técnica que se chama twist, né? Consiste em você fazer torções e fazer figuras com os balões canudos, né? Os famosos balões canudos. Esse aqui é o balão 260, né? Esse é o nome técnico dele, o nome técnico. Você pode procurar por 260. Vamos lá então. Você vai inflar o balão. Certo? Pode deixar uma boa sobra. Aqui eu inflei até demais, né? Vou murchar ele um pouquinho para ele ficar mais maleável. Você dá um nó no bico. E eu aconselho você a amaciar o balão. Ó, fazer isso daqui. Certo? Por que a gente faz isso? Porque a gente vai torcer ele bastante. A gente vai estar levando esse balão ao limite, digamos assim, do látex. Então quando você faz isso aqui, você está amaciando um pouquinho o látex. A primeira torção que a gente vai fazer é o pinch twist, né? Também conhecido aqui no Brasil como beliscão. Essa dobra, né? Essa torção aí do twist, ela é muito legal porque é usada assim demais em várias peças, né? Vocês provavelmente vão ver outros vídeos aí que a gente faz usando a técnica de twist que a gente faz essa torção chamada pinch twist. Então é muito legal você aprender a fazer ela, fazer da forma correta porque ela assim é uma torção muito coringa, digamos assim, para você poder fazer muitas coisas legais aí de 260, de twist. Ok? Então vamos lá. Como é que é esse pinch twist? Você vai torcer, né? Fazer uma bolinha. E eu aconselho você girar sempre bastante a torção para ela não se desfazer. E você vai fazer a sua primeira, seu primeiro pinch twist. Pinch twist é quando você pega o nozinho aqui, encosta nessa primeira torção. Então é encostar mesmo, você tem que forçar para ficar um do lado do outro, ok? Quando eles estiverem encostados, você vai torcer, você vai girar a bolinha ao redor dela mesmo. Assim. Com isso você tem, ela parece uma jujubinha, um feijão assim, né? Você tem o pinch twist feito. Para ele não se desfazer, não se desenrolar, a gente vai pegar essa sobra de bico. Reparem que eu deixei uma sobra de bico bem generosa, né? E você vai passar ao redor do seu dedo aqui e dar o nó. Fazendo isso, ela se travou. Ela não vai se desenrolar, não vai se desfazer. Então na primeira torção, no primeiro pinch twist, você tem que fazer isso. Nos demais, geralmente vai travar um no outro. Então você não precisa fazer isso. Aqui, nós precisamos, como o arco-íris tem sete cores, a gente vai precisar de sete pontos de fixação. Cada meinho desse daqui é um ponto de fixação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então isso quer dizer que em cada ponto desse, a gente vai fixar um balão da cor do arco-íris, formando as sete cores e ele vai ficar, de certa forma, mais retinho. Então essa é a função dessa peça e é uma função bem importante na construção desse elemento nosso aqui, tá bom? Então, aqui nós temos o primeiro pinch twist, certo? Então ele está aqui. Você vai ter que fazer sempre dois pinch twists, só um, dois, e uma bolinha. Essa bolinha não é um pinch twist, é simplesmente uma bolinha. Ela não tem esse giro ao redor dela própria, tá? Depois sempre vai seguir essa mesma ordem. Dois pinch twists, uma bolinha. Dois pinch twists, uma bolinha, até o final. Ah, como é que é isso, Paulo? Vamos lá, então. Eu fiz um pinch twist, que é uma bolinha e girar ela ao redor dela própria. A primeira eu tive que travar para ela não se desfazer. Agora a segunda fica mais fácil, ó. De novo, eu faço a bolinha e faço... Eu vou girar ela ao redor dela própria, mas eu tenho que encostar essa segunda torção com essa terceira aqui, ó. Encostar uma na outra e realmente girar para ela formar esse pinch twist aqui, ó. Essa figura aqui, certo? Agora, lembra que era sempre dois pinch twists e a bolinha. A gente faz a bolinha, ok? Seguro para ela não se desfazer. Então, eu seguro geralmente com meus dois ou três últimos dedos. Tenho isso daqui livre para a gente fazer mais dois pinch twists aqui, ó. Então, pode dar uma maciada assim para o balão não estourar. De novo, né? Então, aqui vai virar um pinch twist. Você pega essa torção com essa, encosta um no outro assim, ó, apertando com suas mãos e dá um giro. Ok? Não giro não, dá vários giros. De novo, né? Agora eu posso soltar que isso aqui não vai se desfazer. De novo, vai fazer um pinch twist, que é a bolinha. Encosta a última torção com a penúltima. Bem apertadinho e dá um giro. Então, se vocês repararem, né? A gente já tem aquela sequência, né? Começamos com dois pinch twists, bolinha, dois pinch twists. Vamos para a terceira, segunda bolinha, desculpem, né? Então, a bolinha é só mesmo uma bolinha. Ó. Ah, como é que faz a bolinha, Paulo? Então, aperta. Eu apertei para dar uma aliviada na pressão dela, para ela não ficar tão esticadona. Ó, apertei e gira. Então, ela fica, né? A gente consegue, com a prática, deixar todas no mesmo tamanho, né? Talvez no começo, quando vocês estiverem treinando, nem todas vão ficar do mesmo tamanho, mas não desanimem, né? Porque o twist é treino, 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 prática, 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 para conseguir deixar e fazer as peças sempre no tamanho certo. Tá? Então, eu fiz essa bolinha, eu seguro aqui, para não se desfazer. Faço a próxima bolinha, pinch twist. De novo, bolinha. Pinch twist. Ó. Já temos, então, né? A segunda, terceira dupla de pinch twist. E você vai sempre seguindo essa mesma lógica, certo? Bolinha, pinch twist. Eu vou dar uma acelerada aqui, para facilitar. Isso. Acabou se desmanchando. Mas essa é sempre a mesma, sempre a mesma lógica, tá, gente? Duas bolinhas, dois pinch twist, bolinha, dois pinch twist, bolinha. Ok? Aqui foi só um exemplo, para vocês aprenderem a fazer. Então, pratiquem bastante essa peça, porque ela vai ser fundamental na construção do arco-íris. Agora, vamos lá. A gente vai pegar na sequência das cores. Eu estou com a minha colinha aqui, que eu coloquei os 260 na ordem, não posso misturar. Mas se eu misturar, me perdoe, né? E daí, como é gravação, às vezes a gente se atrapalha um pouquinho, né? Mas vamos lá. Segundo a minha anotação, aqui a minha colinha, a gente começa com o laranja. Então, o que eu vou ter que fazer? Normalmente, a gente sempre deixa aquela sobra, uma sobrinha de látex aqui na amarração. A gente vai, simplesmente, no meio desses dois pinch twist, a gente vai prender o nosso primeiro balão, certo? Que é o laranja. Não precisa amarrar, dá umas três voltas nele ali, já está ótimo. Ele já trava, não vai soltar. Depois vem o vermelho, certo? Onde vai o vermelho? Vai na próxima duplinha de pinch twist, que é essa daqui, ó. Ela vem aqui. Vermelho. De novo, dei umas duas, três voltas, ok? Está ali colocadinho. Próxima cor é o amarelo. Certo? Vai aqui na terceira dupla de pinch twist. O verde, quarta cor. O azul, quinta cor. Aqui. O lilás, sexta cor. E o rosa, sétima cor. Nossa, Paulo, está tudo bagunçado. Calma lá, a gente está só começando a montagem aqui, tá, gente? Não se preocupe. Se Deus quiser, vai dar certo. Agora, a gente vai pegar a nossa segunda estrutura ali, que a gente construiu, e a gente vai começar a fazer o arco, ok? Então, o rosa aqui é a última cor do arco-íris. Ela vai ser um pouquinho menor, né? Porque o que acontece? Menor no sentido que a parte de dentro do arco-íris, geralmente, o balão é menor. A parte de fora, a gente vai usar um balão maior. Acho que eu vou começar com a parte maior, que vai ser mais interessante para a gente, porque se tiver sobra, é mais fácil cortar do que ter que trocar esse balão aqui, tá? Então, vamos lá. Se o laranja está no começo da peça aqui, ele vai para o final dessa peça aqui, tá? Então, essa é a lógica toda da coisa. Então, eu estou colocando o laranja na totalidade. Agora, as outras cores, a gente vai ter que começar a cortar o balão, porque ele vai ter que ficar um pouquinho menor, certo? Senão, não daria essa sequência legal. Então, se vocês perceberem, por exemplo, aqui, o vermelho, eu vou ter que cortar ele mais ou menos nesse ponto aqui. Ok? Então, como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma torção. Reparem que tem uma sobra ali, isso vai facilitar a minha vida, porque eu vou cortar ele, certo? Vou dar um nó aqui e aí eu tenho o balão no tamanho desejado. E aí eu vou simplesmente colocar ele na ordem aqui, que ela é a segunda cor do lado do laranja. E assim eu vou fazer em todas elas, tá? E aí E aí então agora, né, para que a gente tenha o arco-íris, mais, o mais reto possível, né, que seria isso daqui, a gente vai colocar no meio aqui, um pinguinho de cola quente unindo, sempre de, ah, desculpa, cola quente não, perdoe, uma gotinha de glue dots, né, glue dots, essa colinha aqui, que ela é uma dupla face, que vem essas pontinhas, essas bolinhas, né, o nome já diz blue dots, essas bolinhas de cola, ok? E que funciona muito bem no 260, então você pode usar ela em dois pontos ou um, eu vou colocar um ponto no meio em cada um, ver como é que fica, se precisar, a gente ainda coloca nas extremidades ali, tá? Ó, então isso aqui, eu coloquei um pontinho ali e vou unir bem no meio. Agora a gente vem fazendo isso em todas as cores. olha só galera, então a gente tem o arco-íris praticamente pronto, você poderia usar ele num painel já sozinho ou só acrescentar alguns balões aqui, até mesmo esses triozinhos para dar esse acabamento, né, ou nesse caso aqui a gente vai aplicar ele na nuvem, né, não é mandar arquivo para a internet, aplicar na nuvem em outro sentido aqui, tá? Olha só, a gente vai fazer a aplicação do arco-íris dessa forma aqui, ó, né? Nesse caso eu não vou colar, né, deixa eu ver aqui como é que vai ficar mais interessante, eu acho que deixando um pouquinho da nuvem aparecer vai ficar legal, né? Vamos lá ver. Talvez até assim, né, também fica interessante com a nuvem aparecendo maior, né? Para isso eu vou usar um pedacinho de 260 aqui do meu, das minhas sobras, né? Vou passar ele aqui, nessa base e vou aplicar ele, ou seja, eu vou prender ele na nuvem, enviar para a nuvem. Isso é boa, né? Acho que nessa posição aqui vai ficar legal. a nuvem fica aparecendo, né? Aí vai da criatividade de cada um, né? De deixar o arco-íris em locais bem interessantes assim, né? O importante é aprender a construir a peça. Vamos ver como é que ficou. A ideia seria mais ou menos essa daqui, né? Como eu falei para vocês, fui bem honesto, foi a primeira montagem desse arco-íris que eu fiz foi na gravação. Me desafiei aí um pouquinho a fazer essa montagem. Tenho certeza que o segundo, o terceiro vai ficar melhor, né? Porque isso é um processo, né? O trabalho com balões normalmente é assim. A gente faz o primeiro, o segundo a gente já vai percebendo coisas que poderia fazer diferente, né? Talvez eu fizesse no próximo laranja um pouquinho mais comprido para ele ficar mais arredondado, certo? Enfim, talvez a gente pode fechar um pouquinho mais aqui com uns pontos de cola, mas para mim o resultado ficou satisfatório, né? Espero que vocês com essa técnica consigam construir peças legais, até melhores que essas aqui. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, né? E botem a criatividade de vocês aí para funcionar, que eu tenho certeza brasileiro é muito criativo. Vocês vão criar peças fantásticas. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri